Uma apresentação com várias mudanças no transporte público de Limeira foi feita pelo prefeito. A principal delas, a redução das tarifas de R$ 2,85 para R$ 2,75, provavelmente até o dia 10 de julho. E isso se a Câmara de Vereadores aprovar um projeto do Executivo que pretende subsidiar cerca de 33% dos custos das empresas de ônibus da cidade. A Prefeitura injetaria nas empresas cerca de R$ 490 mil por mês. O valor, segundo o prefeito, cobre falhas no contrato firmado com as empresas, principalmente no que se refere à gratuidade. A diminuição dos R$ 0,10 é possível pela redução do pisco-fins feita pelo governo federal. Então isso vai permitir mexer nesse valor. Ainda segundo as melhorias estão o monitoramento dos itinerários com sistema GPS, contratação de funcionários fixos para limpeza do terminal, mudança do ponto de ônibus em frente à Igreja Universal para a Praça do Museu e 26 novos ônibus como este, que foram apresentados hoje à população, mais modernos e com novo layout. A secretária dos Transportes, Andréa Soares, disse que esta foi uma exigência da Prefeitura, já que a frota estava defasada. Segundo ela, novos benefícios irão acontecer à medida que a questão da gratuidade seja equalizada. Imaginar que nós teríamos 1 milhão e 800 pessoas pagantes, sendo que 1 milhão e 800 hoje que a gente tem de transportado, mas que entra de recurso é 1 milhão e 200. Então tem uma lacuna do que foi contratado e o que está acontecendo na realidade. Por isso que a gente precisa trazer as pessoas para o sistema. E só vou conseguir isso melhorando a qualidade. Andréa ainda falou sobre a implantação nesta semana de painéis no terminal, onde os passageiros poderão acompanhar a chegada e partida dos ônibus. Hoje o usuário chega no terminal e ele não sabe quanto tempo ele vai ficar esperando. De repente a linha dele acabou de passar e aí ele fica um tempo enorme. Na expectativa é que o ônibus vai chegar. Mas como existe boa parte da cidade, uma, duas, às vezes até três linhas passando, no próximo a pessoa vai poder fazer essa decisão. Eu espero a linha que estava prevista ou eu pego uma que vai chegar mais rápido ou vou descer um pouquinho mais longe da minha casa.